Há mais de 50 anos que um pequeno distrito do Rio de Janeiro vem vivendo um drama. Desde a década de 60, o avanço do mar já causou a destruição de mais de 500 casas, desabrigando centenas de famílias. Muitos dos quarteirões que faziam parte do local hoje se encontram no fundo do Atlântico. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de Atafona, a cidade que está sendo engolida pelo mar. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conto. Em Atafona, um distrito no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, que conta por volta de 7 mil habitantes, a combinação do aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas e talvez algum dedo humano também, a gente vai falar disso mais para frente, com um fenômeno conhecido também como erosão costeira, há tempos vem assustando os moradores, intrigando os cientistas e fascinando os turistas que vão ao local só para verem a destruição que vem acontecendo. Para se ter ideia, todos os anos o mar avança em média quase 3 metros, sendo que já chegou a aumentar até 8 metros em alguns anos. Desde que a erosão se acelerou, há cerca de 60 anos, as ondas do Atlântico chegaram a destruir mais de 500 construções no total. 14 quarteirões do distrito do município de São João da Barra já foram gradualmente engolidos pelo mar durante todo esse período. A gente não consegue olhar para isso e dizer, olha que lindo, não, não é? O furioso oceano devorou o farol histórico, bares, mercados, um hotel de 4 andares, um posto de combustível para barcos, escola, mansões, igrejas, além de uma ilha onde moravam 300 famílias de pescadores. Pô, 300 famílias, mano, muita coisa, né, cara? Olha só que estrago. A perda emocional, né? As suas lembranças, o lugar onde você cresceu, a casa que você viveu, a rua que você brincou, aquilo, isso não tem preço, você não conseguir mais voltar lá. Teve morador que chegou a perder três casas durante esses anos, cara. Pensa nisso, cara. Três casas. Isso demora a vida inteira, né, para ter a sua casa, construir a sua casa e você perder. Assim, do nada. Os habitantes, que em sua grande maioria são pescadores, sofrem com a angústia de saber que muito provavelmente as suas casas em algum momento serão engolidas pelo mar. Abre aspas. O mistério disso acontecer tão rapidamente em Atafona é algo bem antigo. Desde a década de 70, né, os pesquisadores, eles tentam entender por que a elevação do mar e a erosão são tão extremas justamente por lá. Alguns moradores têm as suas próprias teorias, principalmente entre os mais antigos, né. Existe uma mistura de misticismo, religião e ciência. Para eles, o oceano é um ser vivo e a erosão costeira é um castigo por erros cometidos pelos humanos. Mas, de acordo com os especialistas, não há uma explicação única. É uma soma de fatores, como as mudanças climáticas, mas também fenômenos bem próprios do local, né, como a influência do vento, o clima das ondas, os efeitos astronômicos das marés e o transporte de sedimentos pelas correntes costeiras. Seriam, então, os principais responsáveis por tanta destruição. Mas, é claro, fatores humanos também podem ser responsabilizados pelo ocorrido. E o principal deles seria esse aqui, que a tafona, né, fica na foz do Rio Paraíba do Sul, a hidrovia mais importante daqui da região sudeste do país. A bacia hidrográfica fornece água para mais de 15 milhões de pessoas em 184 municípios da região. E, no passado, o rio trazia areia sedimentar suficiente para o delta, que é uma terminação aí de um rio no mar ou num lago, onde a sedimentação é muito significativa e onde o curso de água se divide em vários braços. Um pouco difícil de entender, né, mas tem uma imagem aí que dá pra gente ter mais ou menos noção. Então, isso estabilizava a costa, formando meio que uma barreira natural que protegia a tafona do mar. Só que o BO aconteceu mesmo no fim da década de 50. Através de barragens e outros projetos, né, em prol da indústria e da agricultura, 70% do fluxo do Paraíba foi desviado para o sul, né, pra fornecer aí água à região metropolitana do Rio de Janeiro. E, com isso, reduziu muito o curso do rio para o oceano, que antes era volumoso. Desde então, a diminuição da carga de sedimentos e areia não consegue mais impedir, então, que o Atlântico chegue à praia de Atafona, o que acaba causando o que a gente está vendo. O começo dos estragos bate bem com a data de quando isso foi feito. Então, muita gente acha que isso é um dos grandes, se não o maior, responsável também por essa destruição que acontece no distrito. Na minha época de criança, você tinha muita areia até chegar na água. Era assim, muita vegetação na areia. Tinha um caminhozinho, que você vinha naquele caminhozinho, assim. A casa que ela construiu há 40 anos ficava a duas quadras da praia. Hoje, o mar já bate a porta. Segundo especialistas, em 2050, mesmo se a humanidade conseguir ir controlando as famosas emissões de gases de efeito estufa que superaquecem o planeta, de acordo com muitos, 200 milhões de pessoas poderão ser atingidas pelo aumento do nível do mar e inundações frequentes em todo o mundo. Supondo que haja o aumento padrão das emissões e um alto nível de degelo, das geleiras, em 2100, o número de pessoas afetadas mais que dobraria, podendo chegar a 480 milhões, de acordo com um estudo da Climate Central, publicado no periódico Net Recommunications, em 2019. No estado do Texas, nos Estados Unidos, a gente tem um outro exemplo que chega a ser pior do que esse caso brasileiro. A cidade de Freeport, que fica ao sul, lá da terra dos cowboys, sofre quase incríveis 14 metros de erosão por ano. Essa é uma média que tem sido observada ao longo dos últimos 30 anos e é considerada a mais intensa do mundo. Dito tudo isso, a gente nota que esse problema é algo que vai muito além de atingir apenas a tafona. É algo que cedo ou tarde teremos que lidar de maneira mais séria. Enquanto isso, infelizmente, o belo distrito de São João da Barra continua sofrendo por aqui e as famílias também. Muitas estão tendo que abandonar a contra gosto as suas residências no local, já que estão vendo que não podem vencer o mar. Dói muito. Eu digo para você que é muito triste. Mas a gente tem que ir segurando a mão de Deus e caminhar, entendeu? Porque não tem outra alternativa, eu não tenho outro caminho, infelizmente. Quem vai ao lugar diz que a cada semana a paisagem está diferente, cada vez uma ruína nova aparece. Enfim, é engraçado para não dizer trágico, porque de um lado a gente vê a beleza da natureza, mas por outro a gente vê também a tristeza dos moradores que são obrigados a abandonar as suas casas, fora alguns que perderam tudo. Para variar, algo que parece que nenhuma autoridade fez nada de maneira mais séria para tentarem pelo menos conter o estrago. projetos de leis parece que já foram propostos, mas meio que nada saiu do papel. Até onde eu sei, né? Se alguém souber de mais alguma informação, comenta aqui embaixo, né? Então o que nos resta é torcer aí e orar pelas famílias que moram lá. Bom, e aí? Você conhecia esse lugar brasileiro que está sendo engolido pelo mar? Uma cidade inteira praticamente, né? Você acha que tem alguma solução para esse problema? Eu, sinceramente, cara, quando acontece isso daí, eu não acho que tem solução, não. Eu acho que a solução é assim, se a gente estivesse, né, num mundo ideal aí, um governo muito eficaz, eu acho que era pegar geral e colocar para outro lugar. Entendeu? É isso. Não tem como se segurar ali a força do mar. Entendeu? Só que como é que vai fazer isso também? Vai deixar ali as pessoas ali até as pessoas mesmas irem saindo do local. Bom, muito triste isso, né, galera? O coração da gente vai, né? Só tristeza, só tristeza, né? Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, né? Vídeos mais alegres do que esse, às vezes mais tristes também, mas vídeo todo dia, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau. E aí